Fala meu povo, tudo certo minhas negas? Então, se vocês já assistiram o tutorial, vocês já sabem como eu fiz essa maquiagem aqui, essa maquiagem Então vocês já viram como eu fiz isso aqui, né? Se você tá chegando no canal, vem pra essa família, se inscreve aqui, não esquece do like, belezinha? E, hoje não tem tutorial, eu já tô vindo conversar com vocês, por quê? Por quê? Ai, eu tô com calor, desculpa, eu não vou ficar de cabelo solto, não Eu vou prender, porque é vídeo de conversa, é vídeo de conversa, a gente não precisa estar perfeita e maravilhosa, né? Então vamos de cópia Esse vídeo, eu tô gravando no dia 15 de maio Exatamente dois meses depois que começou a quarentena Quarentena aqui em São Carlos começou dia 16 de março E eu vi que muita gente utilizou esse período pra crescer canal, crescer Instagram Afinal, tá todo mundo dentro de casa Quanto mais conteúdo você tiver disponível, mais você vai consumir E algumas poucas pessoas que foram conversar comigo, respeito do meu sumiço da internet Me perguntaram o porquê que eu não estava aproveitando esse período justamente pra crescer também Pra conseguir a visibilidade que há tanto tempo eu busco na internet, né? Só que, vocês imaginam Que no último ano Eu passei por três mudanças de casa Quem acompanha o canal Sabe que eu tive um período bem complicado ano passado emocionalmente, né? Tive uns probleminhas aí que eu prefiro não ficar falando Mas enfim, 2019 não foi um ano muito fácil Não foi um ano... Foi um ano produtivo Até porque eu consegui abrir o meu estúdio Mas foi um ano meio penoso Então eu vinha me recuperando desse ano Quando começou toda essa confusão em 2020, né? Realmente, no início Eu tinha acabado de mudar pra casa da minha avó ali Eu mudei em outubro, né? Tinha alugado a casa dela E toda a confusão começou em fevereiro Eu tava terminando de pôr em ordem os atendimentos de fim de ano, tudo Veio a correria do carnaval Aí eu falei assim Não, agora eu vou voltar a me dedicar pro canal Começou esse tumulto Começou esse tumulto Um turbilhão de informações na cabeça, né? Um monte de coisa chegando De informações, de ameaças pra gente poder assimilar E eu me perdi no meio de tudo isso Vou ser sincera Eu sentei pra gravar algumas vezes Algumas com a câmera, como eu tô fazendo agora Outras com o celular E não conseguia Era algo que pra mim Parecia que eu não sabia fazer mais Que eu tinha esquecido Só que Eu sei que eu sei fazer isso Porque fazem 10 anos Que eu tô no YouTube Pode não parecer, mas tô há 10 anos aqui Então Já se inscreve no canal, né? Deixa o seu like aqui Antes da gente continuar essa conversa Depois deixa o seu comentário O que você acha de tudo isso pra mim E assim como vocês Eu passei a consumir muito conteúdo da internet Séries, vídeos, Instagram Enfim Passei a consumir muito isso Porque o meu atendimento caiu bem No início, né? Março Fiquei meio perdida Sem entender o porquê que eu tava tão sem atendimento Em abril Ficamos proibidas De continuar com o atendimento Pra quem não sabe Eu tô trabalhando com o meio designer É um assunto que eu já falei Que eu pretendo trazer aqui pro canal Só que aí eu sumi Acabei não trazendo nada No meio disso tudo Eu vi tanta coisa errada nessa internet É... Que eu tava passando o Big Brother, né? Muita gente pedia pra mim gravar vídeo Falando sobre a Bianca Só que, gente Eu vou ser bem sincera pra vocês Eu vou falar o que Eu já falei pra muita gente Pessoalmente aqui Porque eu tenho Muitas de vocês são daqui da cidade Ou daqui da Redondeza E algumas me privilegiaram, né? Vindo fazer a unha comigo Pra poder me conhecer Quando elas ficaram sabendo Que eu tava trabalhando com o público Elas me deram essa oportunidade Muita gente me perguntou O porquê que eu parei com os vídeos de fofoca Falo mesmo E é algo que eu tô falando com vocês Isso acho que desde março Abril do ano passado Querendo ou não Já tem um ano Que eu venho falando a mesma coisa Que o conteúdo de fofoca em si De pegar algo de errado Que a fulana, ciclano, beltrano fez E trazer aqui pra vocês Como notícia Não é uma coisa que eu quero Continuar fazendo Apesar de eu acompanhar Perfis no Instagram Que fazem isso Porque aqui no YouTube Eu parei de acompanhar os canais Não é algo que eu sinta Que se eu continuar fazendo Vai ser tão natural Quanto era três anos atrás Quando eu comecei com essa história Aqui no canal Pra mim era muito natural Falar dos outros Só que eu busquei Quando eu me vi mal No ano passado Um crescimento Uma orientação Eu busquei formas De ter uma vida mais leve Uma vida com mente mais pura Mais equilibrada E eu percebi Que ficar vivendo A vida dos outros Pra noticiar aqui no canal Era algo que não me fazia bem Que não me acrescentava Nada pelo contrário Me sugava muito fazer isso Então eu decidi Que aos poucos Eu ia me afastar disso Acabou que eu me afastei De uma vez só Porque eu parei De gravar vídeos Aqui pro canal, né? Não era esse o meu intuito Mas Uma vez que você não consegue Fazer aquilo naturalmente Acaba que Ou você faz muito mal feito Era o que eu não queria fazer Ou você deixa de fazer Repentinamente Que foi o meu caso Amadureci muito nesse período Muita coisa mudou Hoje tô muito bem Pretendo gravar um vídeo Pra vocês aqui do estúdio Porque o estúdio Tá bem completo Por conta da quarentena Não tô conseguindo Finalizar a decoração Essas coisas Então eu quero gravar ele cru Pra vocês E depois Vocês me ajudarem Na decoração Mudei Tô arrumando minha casinha Também Quero dividir com vocês Esse momento Mas o principal É o que eu quero Falar pra vocês Você que tá aqui no canal Porque gosta do Falo mesmo Gosta dos vídeos De bate-papo Dos vídeos Onde eu trago Assuntos do dia-a-dia Posso até trazer Uma fofoca Como uma forma Da gente abordar Um assunto Mas não pra linchar Aquela pessoa Na internet Esse tipo de conteúdo Vai continuar existindo Aqui no canal Somente com uma abordagem Diferente Uma forma um pouco Diferente Porque eu Hoje sou totalmente Contra o linchamento Virtual Que é algo Que tá existindo Demais Principalmente na hora De se passar Informação adiante As pessoas Tão perdendo a mão Perdendo a noção E a internet Tá cada vez mais Terra de ninguém Então nós vamos Ter esse tipo De conteúdos Aqui no canal Sim Porém com uma abordagem Diferente Porque o que eu não quero Pra mim Eu não quero Pros outros Se um dia Eu conseguir me tornar Uma pessoa Com o que é conhecida Eu pretendo Pretendo não Eu quero Eu pretendo E quero Que me tratem Com o mesmo respeito Que eu estou me dispondo A tratar as outras pessoas Hoje Entendem? Aqueles vídeos De 3, 4 anos atrás Onde eu corri Atrás de provas Pra mostrar Que a pessoa Estava errada Estava errando Isso não vai Ter mais aqui Eu quero Ter vídeos Que agreguem Na vida de vocês Que sejam Construtivos Entretenimento Já tem de monte Eu não quero Ser mais De um Ali nesse monte Então É isso Vocês estavam Pedindo muito As pessoas Que continuavam Falando comigo Vídeo a respeito Dos famosos E a quarentena Pretendo gravar Estar com um reboco Algo São nada São nada Quatro meses Sem gravar Vídeo pra vocês Principalmente Com a câmera Eu gravei Com o celular Mas a câmera Whatever Não existia Então é isso Se você assistiu o vídeo E gostou Do nosso bate-papo Não esquece De curtir Se você chegou Agora aqui Se inscreve Comenta E se você gosta De maquiagem Meu amigo Eu te convido A assistir esse vídeo Porque a mic ficou Muito bacônica Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Meu povo